Cerca de 5 milhões e 600 mil famílias vão receber 110 reais de ajuda para a compra do gás de cozinha, segundo a Caixa Econômica. Esse valor será pago entre os dias 9 e 22 de agosto e segue o calendário de pagamento do programa Auxílio Brasil. O benefício do gás de cozinha de 13 quilos teve o valor dobrado até o fim do ano. Pago a cada dois meses, a ajuda será concedida em agosto, outubro e dezembro.